o pessoal essa planta tem cerca de 20 anos e aí como ficou um tempo sem manutenção exata ela cresceu demais e agora eu vou fazer um alporque para aproveitar essa brotação que está vindo aqui olha aí no detalhe agora que ele ficou já preparado eu vou fazer a colocação do esfagno e amarrar para que a gente possa ter uma planta futuramente a planta vai ficar com esses dois brotos né já vai desenvolver com eles e a nova planta já com esse formato aqui um pouco mais antigo e olha aí como ficou já concluído o alporque hoje é dia 23 de setembro já tá um pouquinho tarde aí para essa finalidade mas a gente tá numa região de clima tá oscilando muito hoje por exemplo tá frio já teve dias muito quentes então a partir de agora nós vamos contar aí cerca de 40 dias no máximo para retirar o ficus ele aceita muito bem o alporque então o máximo em 40 dias a gente já vai ter esse enraizamento muito bom antes disso a gente dá uma olhada dá uma conferida para não para não perder e aí com certeza vai se tornar uma 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 árvore nenhum bonsai muito lindo valeu pessoal